7 e 10 agora, você que tá chegando no nosso TN vai acompanhar comigo o caso do suspeito de abusar da sobrinha dele lá em Santa Maria de Etibá. Ele foi preso, hein? Ele foi detido pela polícia no município de Cariacica. Olha aí a bela Santa Maria de Etibá, mas ele foi preso aqui na Grande Vitória. E a casa caiu pra esse suspeito, tá? Esse suspeito, o homem de 54 anos, suspeito de abusar da sobrinha dele, a criança de 6 aninhos, cara. O crime teria acontecido lá em Santa Maria de Etibá. Ele foi preso no município de Cariacica. Foram os pais da criança que fizeram a denúncia. Esse abuso teria ocorrido uma única vez lá no município, né? Após a denúncia, outras vítimas desse homem também compareceram à delegacia e contaram que também foram abusadas por ele. Olha que absurdo. Isso na época que elas eram crianças, tá? Todas são parentes do abusador. O homem teve a prisão preventiva decretada e foi preso, foi em cana e já está atrás das grades. E aí perceba só que esse caso faz com que a gente chame a atenção de todos que estão nos acompanhando, porque veja só a informação que a gente recebeu. Todas as vítimas eram pessoas próximas desse abusador. Ou seja, importante conversar com as nossas crianças, com os nossos jovens e adolescentes sobre os cuidados, né? E sempre manter aí essa confiabilidade para que essas crianças e esses adolescentes possam se abrir com o pai, com a mãe, para que não fique ali guardando para si esse sofrimento.